Fala, Nação Tricolor! Fala, Tricolindos e Tricolindas! Fala, torcedor e torcedora! Bom, enquanto alguns tentaram pregar de que o Bahia, o Grupo City, estavam com prejuízo ou algo do tipo, na verdade, a gente tem que comemorar, porque após 15 anos, o patrimônio líquido do Bahia, ele tem um super hábit, ele termina no verde, vamos dizer assim. Vou explicar tudo para vocês nesse vídeo de agora. Vou trazer também nesse vídeo mais informações com relação a esse prejuízo, um prejuízo calculado e que é normal nos negócios com relação ao Grupo City. Alguns especialistas, vou trazer para vocês aqui a informação de alguns especialistas com relação a esse primeiro ano da SAF, o ano zero, que teve esse déficit operacional, esses valores que muita gente estava dizendo que, ah, o Grupo City está dando prejuízo. Não, não tem nada de prejuízo. A gente vai falar sobre tudo isso no vídeo, fica comigo, que vocês vão ver que tem muita informação bacana aqui. Coisa boa para poder a gente comemorar. Antes de mais nada, sejam todos bem-vindos aqui ao canal, o canal Tom Bahia, canal da Nação Tricolor, onde você fica sabendo dos assuntos sempre mais relevantes do nosso Bahia. Mas vem cá, você é Bahia? Se você é Bahia, você está no lugar certo. Aqui é seu lugar para ficar por dentro dos melhores conteúdos do nosso Tricolor. E se você chegou até aqui, aquele favor já chega aqui, que assim, deixa o like no vídeo, para que o YouTube entenda que esse conteúdo é de qualidade e de Cebuá para todos os Tricolores espalhados por esse mundo aí afora. Se inscreva no canal se você não for inscrito e ative as notificações, porque todos os dias tem vídeos aqui trazendo sempre as melhores informações do nosso Bahia para você, torcedor Tricolor, e para você, torcedora Tricolinda. Eu quero começar esse vídeo dando uma dica para vocês. Se você precisa de iPhone, capas ou acessório, aqui ó, Piscina das Capas, tá? Piscina das Capas tem uma loja, loja física lá no Shopping Caboatã, no Ibuí, primeiro andar. Ou então, se você não puder ir lá na loja, você vai aqui no Instagram do Piscina das Capas, já segue, avisa que veio por Tom Bahia, clica nesse link aqui, ó, e você vai ser direcionado para o atendimento online via WhatsApp. Piscina das Capas, parceiro oficial aqui do canal Tom Bahia, parceira da nação Tricolor também. Bom, gente, bora começar aqui as informações, porque tem muita coisa interessante para trazer para vocês. Ó, o ano, o ano é 31 de dezembro de 2022, tá? 31 de dezembro em 2022. Esse relatório aqui é o relatório oficial do Esporte Clube Bahia, tá? Tá vendo aqui? São balanços financeiros, Esporte Clube Bahia, tá vendo? Demonstração de resultados abrangentes e tal. Isso aqui são documentos do Esporte Clube Bahia, tá vendo? São várias e várias folhas. Aqui o timbre do Bahia, notas explicativas de demonstrações financeiras e tal, e tal, e tal. Mas o que eu quero mostrar para vocês é isso aqui, ó. Por que a gente tem que comemorar assim? Incerteza relevante relacionada com a continuidade operacional. Chamamos a atenção, isso aqui foi uma auditoria que foi feita com as contas do clube, e o relatório foi esse, e aqui é uma parte do relatório. Chamamos a atenção para o fato de que a entidade, em 31 de dezembro de 2022, apresentou excesso de passivos circulantes sobre ativos circulantes. Excluída a rúbrica receitas apropriar de, e aqui tem o valor e tal, não vou entrar nesse valor aqui para o vídeo não ficar muito longo, mas o que eu quero trazer para vocês é isso aqui, ó. Esses eventos, esses eventos ou condições, juntamente com outros assuntos descritos na nota explicativa número 1.1, indicam a existência de incerteza relevante que pode levantar dúvida significativa quanto à capacidade de continuidade operacional da entidade Esporte Clube Bahia. A continuidade futura das atividades operacionais dos negócios da entidade dependerá do sucesso nos esforços da sua gestão, com o objetivo de assegurar o equilíbrio econômico-financeiro das suas atividades, considerando, inclusive, a operacionalização da SAF no clube. Isso aqui foi antes da SAF entrar. Nossa opinião não contém ressalva com relação a esse assunto. Ou seja, em 2022, o Bahia tinha incertezas com relação à sua continuidade operacional. O negócio estava feio para o clube. E aí veio a SAF. E aí, vindo a SAF, as coisas começaram a melhorar, obviamente. O SAF, inclusive, já estava praticamente pagando todas as dívidas do clube. E aí, Marcos Virrein, que é do Conselho do Bahia. Vamos ver o que é que ele trouxe aqui, ó. A Assembleia Geral Ordinária do Exeposto do Bahia foi convocada para 30 de 4 de 24, daqui a alguns dias. Alguns destaques. O déficit do exercício de 2023 alcançou 65,1 milhões, agora do primeiro ano da SAF. Influenciado, sobretudo, pelo resultado do período pré-closing, depois que foi fechado o negócio. Não, antes, desculpa. Antes de ter fechado o negócio, janeiro e abril, quando o negócio de futebol ainda estava no clube. Por conta do efeito contábil da equivalência patrimonial sobre as despesas operacionais, o prejuízo registrado pela SAF em 2023 provocou um impacto negativo de 6,6 milhões no resultado do Esporte Clube Bahia. Resultado completamente normal, vocês vão entender tudo daqui a pouco. E olha isso aqui, ó. A demonstração das votações do patrimônio líquido mostra claramente os efeitos do closing da SAF. Depois de 15 anos, o patrimônio líquido do Esporte Clube Bahia ficou positivo, 18 milhões. As ressalvas e ênfases apontadas pelo Conselho Fiscal são contundentes. Espera-se que a atual diretoria executiva siga as recomendações apresentadas no anexo do relatório do Conselho Fiscal. A excepcionalidade aprovada pelo Conselho Deliberativo deu maior segurança ao processo de votação das contas de 2023, principalmente em relação a eventuais questionamentos sobre o enquadramento do artigo 53 do Estatuto do Esporte Clube Bahia. Então ele fala aqui sobre esse déficit operacional, mas ele também traz aqui algo que o Bahia não tinha. Após 15 anos, 15 anos, né, após o efeito closing da SAF, depois do fechamento do negócio da SAF com o Bahia, o clube, o patrimônio líquido do Bahia ficou positivo em 18 milhões. E agora eu vou trazer aqui para vocês, para poder a gente fechar, especialista falando sobre esse prejuízo planejado. O que é normal? Você abre um negócio, você tem que investir. Se você está investindo, você está começando a botar dinheiro para fora, é um investimento. O que uns falam que é prejuízo, a gente pode enxergar como um investimento. Porque esse investimento vai retornar a média e longo prazo. Aqui é a matéria do Benilde, meu parceiro Preto Tricolor. Prejuízo planejado, entenda detalhes do balanço financeiro ano zero do Grupo CIT no Bahia. Está aqui, Douglas Santana, meu parceiro Preto Tricolor, fez essa matéria aqui muito boa. Para além do futebol, torcedor do Bahia também se preocupa com a parte financeira. A nação Tricolor levou um susto após o possível vazamento de dados financeiros com déficit parcial de 66 milhões no balanço do clube para 2023. Primeiro ano da administração do futebol do esquadrão no ano zero. E aqui ele foi, isso aqui tudo a gente já falou, e aí ele foi em busca de informações. Prejuízo Tricolor planejado. Procurando o Marcos Virrein, que foi esse que eu acabei de ler aqui, o Twitter dele, que desde 17 ocupava o cargo de presidente do Conselho Fiscal do Bahia, permanecendo até os primeiros meses de 23, quando foi finalizada o closing, transição para a SAF com o CIT Futebol Grupo. Segundo ele, já havia previsão de prejuízo nos primeiros anos. E aqui ele diz o seguinte. Quanto à previsão de prejuízo no início da SAF, isso já era esperado por todos, em função do aumento das despesas do futebol. O Bnews conversou com o especialista em finanças da reestruturação de empresas, Renato Guedeville. Ele seguiu a afirmação feita por Virrein de que a SAF do Bahia deve registrar prejuízo nos primeiros anos por conta dos altos investimentos que eu acabei de falar. Sobre isso, o Renato estipulou o prazo entre 3 a 5 anos. Toda empresa na largada, normalmente, você tem períodos de investimentos. As SAF no Brasil não são diferentes. A largada delas tem alto investimento, liquidando dívidas, formando elenco, contratando novos jogadores. Então, se a gente for tratar do caso do Bahia, note quantos jogadores foram contratados. Praticamente se formou uma equipe nova, até mais do que isso, porque veio da Série B e teve que reforçar o time para a Série A iniciar a Guedeville. E aqui ele completa. Então, o volume de investimento foi maior. Isso sem falar no aporte para liquidar dívida, porque também o aporte houve para liquidar as dívidas vindas da associação. Então, eu acho que teve até uma matéria que falou em caixa negativa, caixa operacional negativa, o que é normal, porque houve, de fato, um aporte para liquidar essas dívidas e esclareceu. Então, aí, gente, só para trazer para vocês um remate dessa informação, que, velho, é um investimento, é uma empresa. Quando você abre uma empresa, quando você compra alguma coisa, você precisa investir. E se você investe, você, obviamente, tem um prejuízo calculado, porque você está tirando dinheiro, está investindo, e esse investimento você espera que ele retorne com lucro. E é o que o Grupo Cid está fazendo. De qualquer forma, nação, temos que comemorar. Nosso clube estava muito próximo de um abismo, e hoje a gente está respirando, inclusive, com um superávit no nosso patrimônio líquido de 18 milhões. Estamos juntos, até a próxima. Você é Bahia? Você está no lugar certo. Fui.